Fala galera da Belê, bora fazer um vídeo desse carro aqui ó, Suzuki Gran Vitara, esse carro aqui nós colocamos uma tela de 9 polegadas, eu particularmente curto mais de 9 polegadas, tem cliente que acha, não curte muito essa moldura, mas ela tem um encaixe perfeito galera, não fica buraco no painel, não fica nada ó, ela encaixa perfeitamente, tá? Se você colocar de 7 ele vai manter o padrãozinho original, mas já que é pra mudar, eu acho que o legal é você mudar logo pra uma de 9, aqui nós temos a instalação do Madac Play, Play 8, com 2GB de RAM, 32GB de memória, central 100% plug in play, muito confiável, A gente tem mais de 500 unidades vendidas dessa central e um retorno só de assistência, tela tem LED com IPS ó, pode olhar de qualquer angulação que você enxerga a tela com perfeição, ela não distorce a imagem, não muda absolutamente nada, não fica borrado, não fica escura, fica tudo perfeito, tá? Então você pode pôr que é uma das melhores telas que tem no mercado hoje. Aqui a gente tá falando de uma central com Android 13, comando de voz, que é o comando de voz igual o da Icon, deixa eu ver se ele tá ativado, Ligar rádio, abrir rádio, não, ainda não, então vamos ativar o bichinho aqui, que é importante, sempre importante, como que eu faço a ativação do comando de voz? Eu tenho que tá logado na internet, venho aqui em registro, ativo o registro, já já ele já aparece o bonequinho do comando de voz, E aí você pode dar o comando, ele já faz o login, a autenticação, tudo direto na fábrica. Abrir rádio, fechar rádio, fechar rádio. Então você consegue controlar basicamente toda a central por voz, igual o Icon, galera, não muda nada, tá bom? Aqui a gente tá falando de uma Octa-Core com 1.6 GHz de potência, tá? Octa-Core, 2 GB de RAM, 32, tela Key LED, comando de voz, Apple CarPlay e Android Auto. Então você tem aqui o CarLink 2.0, que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando, CarPlay com fio ou sem fio, Android Auto com fio, tá? Porém, ele faz na sua grande maioria dos celulares Android sem fio. Aí você fala, Alberto, mas por que você não fala que faz sem fio? Porque não são todos os celulares, galera. Então eu tenho que me resguardar. Não adianta falar que é todos. Aí um não faz, o cliente pode me cobrar disso daí. Aqui a gente não tem essa de falar que funciona, se não funciona. Aqui a gente é bem transparente nesse sentido, tá ok? Essa central conta com DSP, que é um processador digital de áudio, tá? Muita qualidade de som, você consegue equalizar e deixar o som de acordo com o seu gosto, que é muito importante. Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações, rádio AM, FM, tudo sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação. Lembrando, a gente está falando aqui de uma central com sistema Android, tá? Então você tem todos os aplicativos direto na tela da central e muito importante, comprou a central Android, o que você faz? Faz a atualização dos aplicativos via Play Store, que a gente está fazendo aqui, ó. Fez a atualização, pelo menos uma vez por mês você entra e faz essa atualização. Tinha 10 aplicativos desatualizados, tem 3 agora, está finalizando. Então é muito importante que você faça isso uma vez por mês, para evitar que a central trave, que o aplicativo pare de funcionar. Essas coisas nesse sentido. Feito isso, uma coisa aqui, ó, que a cliente fez aqui, ela colocou o Gmail pessoal dela. Não façam isso. A gente vai só atualizar a central e eu vou tirar e ela vai criar um para o carro. Por que, gente? Você deixa o carro no estacionamento, no Lava Rápido ou qualquer lugar que tenha pessoas não confiáveis, elas podem acessar suas informações, inclusive te trazer transtorno financeiro. que acessar informações. A gente tem muita coisa no Google hoje. Então é importante que você, como se diz, crie um Gmail para o carro e coloque o Gmail do carro. Aí eu tenho um aplicativo que eu uso de Gmail pessoal. Aí não tem problema, porque via aplicativo eles não acessam suas informações. Mas se você deixar ele no Google, na raiz da central, vão acessar e vão te trazer problema. Vai por mim, beleza? Então, centralzinha instalada, câmera de ré, engatei a ré, ele vai entrar a câmera. Se o carro tiver sensor integrado, ele aparece aqui. Desengatei, ele entra na câmera frontal, fica de 10 a 12 segundos. E depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando. Tá ok? Então tá aí, ó, a DAC Play 232. Lembrando que a gente tem também com 4 GB de RAM e 64 GB de memória e 6 GB de RAM e 128 GB de memória. Beleza? Então tá aí, centralzinha instalada, qualquer dúvida é só chamar. Valeu! Obrigado!